É tipo, eu só pôr Doric e Gemer porque não dá para ter duas contas com o meu nome e o outro já estava Doric e Gemer e eu na altura era burro, por isso eu assim, ah vou pôr Doric e Gemer também para brincar, enganei-me, puse um E e aquilo foi. O primeiro é tipo... O que eu tenho todo em um lado? Ah meu deus, tenho fora É o Fury aqui P 올CH É a Coronazón Não estava a falar Já quer ir o MC ou no Não Quer ir depois? Não Bora MC já, já quita Não man, WTF, mas isso é uma merda Não 40 40 40 40 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus Oh meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu ia piquei O que é isso? 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 Eu já quero ir na uemsy